Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre penteados com presilhas. Qual que é a ideia aqui? Eu vou mostrar várias ideias e referências de penteados pra vocês, né? Fotos que eu fui procurando aí pra vocês se inspirarem com tipos de cabelos diferentes, vários tipos de presilhas diferentes. E depois eu vou fazer os penteados aqui no meu cabelo junto com vocês, ó. Eu tô com várias presilhas aqui. Tem dessas de oncinha, tem essa daqui preta com brilhinho, tem essas de pérolas, tem essas aqui, ó, redondinhas com pérolas, tem tic-tac, enfim. A gente vai inventar vários penteados aqui. E é isso, as presilhas estão chegando com tudo, né? Na verdade, já tem um tempo que elas estão chegando, só que a cada dia que passa, tá ficando mais fácil de encontrar, né, em lojas e tudo mais, de vários estilos, várias cores, vários formatos, vários modelos. Então eu achei que era muito válido trazer esse vídeo aqui pra vocês. Vocês sabem que eu amo fazer penteados e eu sei que vocês também amam, né, ver mais inspirações e dicas de penteados. E eu sei também que muitas de vocês estão em transição capilar. E às vezes na transição a gente fica sem criatividade pra fazer novos penteados e os acessórios vêm como um aliado perfeito, assim, sabe? Pras meninas que estão em transição, as presilhas podem ser suas amigas aí. Então se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito, muito, muito aqui no gostei. Se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos, pra vocês não perderem nada. Ativem o sininho e me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos de penteado que vocês querem ver por aqui, tá? Vão me dando aí mais ideias e mais dicas, que eu tô sempre de olho, tá bom? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer aqui pra vocês é o seguinte. Como eu falei, tem vários tipos de presilhas, vários formatos, várias cores. Mas nesse vídeo eu decidi trazer pra vocês as que eu mais gostei, que eu acho que mais fazem o meu estilo e que eu realmente usaria, sabe? Porque tem algumas que são mais coloridas, mais grandoras, mais cheguei, mas eu acho que não é algo que eu vou aderir. Então as inspirações que eu vou trazer aqui pra vocês são inspirações que eu realmente vou usar, sabe? Tanto que essas presilhas que eu tenho aqui eu amei elas, eu achei elas muito lindas, mas tem outras que já não fazem tanto o meu estilo, né? Mas se faz o seu, a dica é você procurar ideias no Pinterest, que tem várias inspirações por lá também. Então vamos lá pras referências que eu salvei aqui pra mostrar pra vocês. A primeira é da Jujuba, da Juliana Louise. Eu achei esse penteado simplesmente maravilhoso, né? Esse cabo de cavalo mais baixinho. Ela usou essas presilhas de tic-tac, de oncinha. Achei maravilhoso. Ela puxou um fiozinho aqui na frente, né? Uns cachinhos. Fez um baby hair. A próxima referência é da Raiz Anicácio. Ela colocou várias dessas de pérolas, né? Ficou lindo também. Eu acho que fez super o estilo da Raiz. E reparem que combinou muito com o look que ela tá, né? Então uma dica na hora de usar as presilhas, de fazer os penteados, é ficar de olho no look que você tá usando. Porque o acessório do cabelo também faz parte do nosso look como um todo. Então acho que fica bem legal escolher aquela que vai conversar com a sua roupa. Não necessariamente combinar, né? Por exemplo, você tá com a presilha de oncinha, você não precisa colocar uma roupa de oncinha. Mas tipo, uma de oncinha eu acho que ficaria muito bonito com a roupa preta. Ou com essa blusa, né? Mais neutra que eu tô usando. Enfim. A próxima inspiração é num cabelo mais liso. E ela deixou o cabelo assim, bem de lado, né? E ela tá usando essas presilhas que são tipo grampinhos, mas que tem um detalhe ali na ponta, né? Então fica bem bonito também. Próxima inspiração é de um cabelo liso também. E ele tá num rabo de cavalo baixo. Que eu acho que fica muito chique, né? Pra quem tem cabelo liso, alisado. Pra vocês aí que me acompanham. E eu acho legal trazer referências diferentes, né? Porque eu sei que, claro, a maioria de vocês que me acompanham tem um cabelo cachado, crespo, ondulado. Mas muitas também são lisas, alisadas. E é claro que a gente também pensou em vocês. A próxima referência são desses grampos, tipo cruzadinhos, assim. Que tá usando bastante também. Eu confesso que esse não é o acessório que eu mais amei. Tanto que eu nem tenho aqui. Mas fica muito legal também, ó. Esse look, com essa maquiagem que ela tá usando, eu acho que ficou bem sofisticado, sabe? O próximo também são com esses grampinhos. E olha que lindo, gente! Os grampinhos são super simples, mas a forma que eles foram colocados deu todo um tchan pro penteado. A próxima inspiração são com esses de pérolas. Eu tô simplesmente apaixonada por essas presilhas de pérolas. São bem românticas. Vocês sabem que eu gosto bastante desse estilo. Eu achei simplesmente maravilhoso. Essa próxima referência era esse cabelo crespo. Maravilhoso! Ela puxou tudo de lado, assim, ó. E colocou as presilhas. Elas são bem grandes e elas têm umas pedrinhas. Tipo umas pedrinhas de strass. Mas olha que lindo que ficou! Essa próxima inspiração são com grampinhos também. E ficou simplesmente maravilhoso. Ela também puxou de lado. E reparem que os grampinhos são dourados, né? E o cabelo dela é bem pretinho. Então destacou bastante. Nessa próxima inspiração, ela tá com essas trancinhas nas laterais, né? Que fica bem bonito também. E ela finalizou no final da trança com essa presilha de concha. Que fica lindo pra praia. Sei lá, se você tem uma festa na praia. Fica a dica. Nessa próxima referência, ela também tá com cabelo de lado. Reparem que a maioria, elas estão com cabelo de lado. Eu vou tentar fazer uns penteados diferentes aqui. Claro, vai ter esse de ladinho, vai. Mas eu quero tentar fazer algo mais diferente aqui também. Próximo penteado são com esses grampos coloridos. Como eu falei com vocês, esses coloridos, eu acho que não é algo que faz muito o meu estilo. Acho que eu não usaria. Eu tô gostando mais desses mais neutros, dourados, de oncinha. Mas fica aí a inspiração pra vocês também. Próximo, ela tá com esse de oncinha também. Reparem que o cabelo dela é mais claro, loiro. E eu achei que ficou lindo. O próximo é um cabelo liso, mais curtinho. Com esse acessório de oncinha, que ficou lindo também, né? Como eu falei, no cabelo mais claro. A próxima inspiração é da Carol Soares. E ficou lindo, lindo, lindo. Esse eu acho que eu já usaria, porque a cor é dourado, né? Então ela fez esse brusadinho, que fica super estiloso. A próxima referência sou eu. Eu tava pesquisando as referências no Pinterest, e eu me deparei com esse meu passo a passo aí de penteado. Eu não tô com essas presilhas mais atuais, porque na época ainda não tava usando tanto assim. Mas reparem que nessa terceira foto aí, eu tô com uma presilhinha de pérola, que é bem parecida com essas que tá usando agora. E é isso. Espero que vocês tenham tirado muito print aí dessas referências. E agora vamos lá inventar os nossos penteados aqui. Seguinte, gente. Primeiro deixa eu mostrar pra vocês as que eu tenho aqui. Eu tenho esse daqui, ó, com essas presilhas de oncinha, que eu comprei na Zara. Foi R$79,00. Gente, eu achei caro, viu? Não achei barato. Só que eu ainda não tinha encontrado aqui o Nair, mas eu achei caro. Eu acho que se você procurar aí, dependendo da cidade que você mora, no centro, enfim, talvez você ache algo mais em conta. Porque, ó, pra vocês terem uma ideia, essas aqui, ó, são da Ousadia Biju, que é uma loja daqui de Nair e custou R$5,00. Bem mais em conta, né? Esse aqui eu não sei quanto foi esse redondinho, mas deve ter sido mais ou menos na faixa desse. Foi tudo na mesma loja, porque foi minha irmã que comprou. Eu achei maravilhoso. E tenho esse daqui também. Esse preto com brilhinhos, assim, que custou R$7,00 esses dois. Então é isso. Esses são os que eu tenho aqui. Seguinte, eu vou começar usando os de oncinha, porque eu estou muito empolgada pra ver como que eles vão ficar no meu cabelo. Vou começar colocando o meu cabelo, assim, de lado. Eu vou começar fazendo esse mais torcidinho, assim, ó. E vou prender com essa prisilinha aqui. Depois vou ajeitando aqui. Gente, isso vai ser muito prático no dia a dia. Estou amando. Gente, só que é muito difícil de abrir e de fechar esse aqui. Próximo, eu vou deixar bem de ladinho agora. Se você já finalizar o seu cabelo de lado, dá mais certo, viu? O meu é porque eu não finalizei ele tão de ladinho assim. Aí eu vou pegar um pouquinho do gel de babosa aqui e vou aplicar aqui, assim, na lateral. E vou colocar essas prisilhas aqui de pérolas. Ai, que lindo! Nossa, gente, amei. Agora eu vou puxar um baby hair aqui na lateral. Estou usando a geleia de vinagre de maçã. Olha como fica chique, gente, pra usar numa festa. Mas, ao mesmo tempo, pra usar no dia a dia também fica uma graça. Amei. Eu sei que tem algumas referências que colocam várias, né? Tipo, umas cinco, assim. Só que não faz muito meu estilo. Tem uma pegada mais fashionista, né? Então, se você gosta desse estilo, assim, mais fashionista, fica legal também. Só que, no meu caso, eu vou ficar só com essas duas aqui mesmo. Próximo, eu vou puxando aqui, ó. Mesmo mexinha, gente. Vou pegar essa prisilhinha aqui, redondinha, e vou colocar bem aqui. Pra ficar mais diferente, eu vou prender aqui o cabelo. Não, peraí. Cancela, gente. A vida é assim. A gente tem que ficar refazendo até acertar. Na verdade, eu vou vir aqui, ó. E vou prender tudo. Tipo, desse lado de cá, eu vou puxando mais firme. Já desse lado de cá, eu vou deixando mais frouxinho. Prendi. Dei uma volta só no rabicó. Aí, aqui, ó. Eu vou até pegar um grampinho normal. Grampo mesmo. Não é nada de prisilha. E vou só prender aqui. E do lado de cá, eu vou colocar a prisilha redondinha. Amei esse penteado. Super usaria ele pra ir pra um casamento. Algo, assim, mais chique, sabe? Gostei. Agora, desse mesmo jeito que tá aqui, eu vou colocar as prisilhas pretas desse lado de cá. E fica lindo também. Fica algo mais discreto, né? Só ver o brilhinho, assim, da prisilha preta. Mais pra uma festa, ou como eu falei, né? Um casamento, algo assim. Acho que fica lindo. Nossa, amei esse também. Prendi aqui de novo. E agora eu vou testar com esses de pérolas aqui, ó. Do lado de cá. Não, pera, gente. Não gostei. Deixa eu arrumar direito. Já sei. Vou fazer diferente. Puxei aqui a minha franja. Vou dar uma fofadinha. E vou prender primeiro com grampo. Tem alguns penteados que é melhor você prender primeiro com grampo normal. E depois você usa a prisilha só pra enfeitar mesmo, sabe? Porque se você fica tentando prender com essas prisilhinhas, muitas vezes elas não vão prender. Elas são mais só pra enfeitar mesmo, sabe? Aí eu vou vir aqui e vou colocar as prisilhas de pérolas aqui. Vou puxar o baby hair aqui com a geleia também. Gente, tô me divertindo aqui inventando esses penteados. Dá pra fazer muita coisa, sério. Dá pra inventar muita, muita coisa. A ideia é que é só você pegar um monte de ideia e fazer as suas próprias ideias também, sabe? Amei. Agora vou dar bastante volume. Bastante não, porque o meu cabelo hoje não tá pra muito volume. Mas deixa eu jogar aqui o meu cabelo todo pra esse lado. E aí eu vou puxar aqui, ó. E vou colocar os tic-tacs de oncinha. Não, não vai dar certo. Calma lá, gente. Vou prender, como eu falei com vocês. Primeiro com os grampos normais. Gente, uma coisa. Depois que a gente prende, tem que ir ajeitando com as mãos. Porque o cabelo fica uma baguncinha. Ajeitando com as mãos. Aí agora sim, eu vou colocando as prisilhas de oncinha. Pro próximo penteado, eu vou pegar essa parte aqui da frente, ó. Essa mecha aqui da frente. E vou torcendo ela assim pra trás. Se você quiser, você pode fazer uma trança, algo assim, que também fica bem legal. E vou prender aqui com o grão. Faço a mesma coisa do outro lado. Aí agora eu venho com essa prisilha aqui e prendo aqui atrás. Esse é aquele tipo de penteado bem prático pro dia a dia. Vou mostrar atrás pra vocês. Gente, se não tiver perfeito, é porque eu não tô conseguindo ver, né? Eu prendi aqui pelo rumo mesmo. Nossa, gente! Amei esse penteado. Tá muito confortável. Gostei muito. É claro que tinha que ter um puff aqui, né, gente? Vou prendendo aqui o cabelo. Puxando ele todo pra cima. Tô prendendo com o rabicó mesmo aqui. Nem sei se ele vai ficar tão fofinho assim, porque ele não tá com tanto volume hoje. Mas aí, qualquer coisa, a gente dá uns truques aqui depois, né? Venho aqui com o gel de babosa. Vou aplicando aqui na raiz. E aí, eu vou deixar o puff assim mais de lado. Porque aqui a gente vai colocar os acessórios. Eu vou colocar aqui os tic-tacs de oncinha. Pra gente ver como que fica. Amei! Olha que fofo. Ah, peraí, gente. Vou colocar mais embaixo aqui pra realçar mais. Ah, e vou puxar mais baby hair aqui. A dica é você fazer o baby hair primeiro e depois colocar a prisilha, tá? Porque aí não atrapalha nada. E tcharam! Vou fazer um coque pra ver se dá certo com alguma prisilha aqui. Deu uma volta no rabicó. Na segunda volta, a gente não termina ela. E pronto. Peraí que o meu coque aqui não tá dando certo, mas... Ah, gente. Lembrando que tem um vídeo aqui no canal só de penteados usando as tiaras nó. Então, se você tá aí, né, buscando mais ideias de penteados com esses acessórios que estão super tendência agora, dá uma olhada nesse vídeo das tiarinhas que eu acho que você vai gostar. Tem várias ideias também bem legais. Vou colocar aqui, ó, do lado, essa prisilhinha redonda. Agora eu quero fazer esse estilo que a Jujuba fez, sabe? Esse boi lambeu. Eu acho muito chique pra colocar com esse acessório de oncinha. Vamos lá, então. Vou pegar aqui um pouco... Um pouco do gel. E vou aplicar aqui. E pelo que eu reparei, ela não lambeu tanto assim. É um boi lambeu, mas também não é aquele que você prega demais, sabe? Então eu vou vir aqui. Não vou puxar com escova. Eu vou puxar só com as mãos mesmo. É que como meu cabelo não tá com muito volume, se eu não usar escova e só usar o gel, fica ok. Mas dependendo de como tá a finalização do seu cabelo, é legal você puxar com escova, tá? Pra te ajudar. Então eu vou vir aqui e agora eu vou prender com o rabicó. Tem um pouquinho mais de gel. Vou tentar puxar um caixinho aqui na frente. Só que nunca dá certo, porque essas mechas perto da minha orelha, gente, são muito esticadas. Comentei com vocês, né, num vídeo que desde sempre, tipo, desde quando eu sou criança, eu lembro que essas mechas perto da minha orelha são meio assim, sem definição, sabe? Vou tentar dar uma amassadinha e ver se... É, não fica lá essas coisas, mas vou tentar. Vou rifei aqui uma aguinha. É, não fica... Nossa, que legal. Mas eu nunca dou muito certo pra fazer isso aqui, gente. Aí, vou colocar aqui. Na foto da Ju, ela está com um delineado de gatinho maravilhoso, que deu muito certo, gente, com o penteado. Então, assim, reparem que a maquiagem, roupa que você tá, faz muita diferença pro resultado, assim, do penteado, sabe? E vou finalizar aqui com o baby hair também. Tcharam! Gente, eu amei. Ficou muito gringa. Não ficou, gente? Nossa, gostei, viu? Ficou, tipo, bem gringa do Pinterest. E assim, gente, eu gosto desse Joãocinha, porque eu não acho que eles ficam infantis, sabe? Eu acho que dá um efeito bonito, fica um penteado sofisticado. Porque os coloridos, pra mim, eu sinto que fica infantil. Mas claro que vai aí do seu estilo, né? Do jeito que você for montar seu look. Mas no meu caso, eu não gosto muito, sabe? Então, eu gosto desse Joãocinha, que eu acho que passa esse ar mais de sofisticado, assim, sabe? No caso, se você não gosta tanto, né? De tic-tac, sei lá, você prefere as presilhas. Fica lindo também, ó, colocar essa presilha aqui. Essas de pérolas. Gente, sério, fica um penteado que dá pra usar no dia a dia, né? Pra dar aquela diferenciada. Mas que fica lindo também pra uma ocasião que você quer diferenciar, sabe? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado das inspirações. Eu tentei trazer um vídeo que realmente inspirasse vocês, assim, que trouxesse ideias. Mas como eu falei, você vai adaptar de acordo com o seu cabelo, de acordo com o seu gosto, de acordo com o seu estilo. Me conta aqui nos comentários qual que foi o penteado que você mais gostou. Qual que foi o acessório que você mais gostou, né? O tipo de presilha que você gosta mais. Me conta aqui que eu quero saber. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!